Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao Gamer Coffee Break, tô aqui em casa. Acabei de almoçar, tô comendo uma besteira aqui, vou mostrar pra vocês, ó, que belezinha. Sorvete, cara, de morango, pedaço de morango e sucrilhos. Olha que bela gordice, se você quiser comer uma sobremesa gostosa, saca sorvete, saca sucrilhos em cima, que não tem erro, sempre fica gostoso, ó, fica delícia. Hoje é sexta-feira aqui em Cascais, tá 4 horas da frente do Brasil, são agora 5 horas da tarde, 30 graus, bem quente. Tô em casa trabalhando e assistindo os vídeos da E3 e tudo mais. Mas essa semana eu tenho trazendo os vídeos especiais da E3 e também preparando outros vídeos além disso, né, de gameplay, que vão voltar com mais frequência pro canal. Então, cara, aproveita aí e deixa abaixo. O que você achou da E3? Quais jogos que você mais gostou? Quais foram os jogos que mais chamaram a atenção, que você tá afim de jogar? Eu vou trazer uma lista dos jogos que eu mais curti, pelo menos 5 jogos que eu mais gostei e que certamente eu vou trazer gameplays, talvez até uma série pro canal, não sei. Mas trazer alguns vídeos, enfim, certezas que eu vou comprar, com os jogos que mais me empolgaram. Quais foram os jogos que empolgaram você? Comente aí pra eu saber. E também, você pode mandar no Twitter pra mim, no hashtag, responde aí, Brunão, ou GamerCoffeeBreak. Manda lá pra eu poder responder algum tipo de pergunta, querer saber como é a minha vida aqui em Portugal, alguma coisa sobre o canal. E você participar um pouco mais. Outra coisa, eu quero fazer gameplays com os inscritos, com amigos, com a galera. Então, deixa aí qual jogo você tá jogando no momento, qual jogo você pretende jogar ou comprar, pra que a gente possa jogar junto. E eu quero trazer isso pro canal, eu quero trazer essas gameplays jogando com a galera, se divertindo e tal, fazendo gameplays. Eu tenho sentido muita falta disso. Muita gente tem se afastado, galera que às vezes deixou de jogar ou não tem muito tempo pra jogar. Então, às vezes a gente acaba jogando sozinho e não é a mesma coisa. Então, tanto no One quanto no PC. Por enquanto, o meu PC não tá aqui, mas principalmente vai no One, por enquanto. Quem tem Xbox One, adiciona aí. Então, eu vou deixar o meu perfil da live aí, que é Bruno Cunha GCB. Tá aqui na tela, aqui embaixo na descrição. Adiciona lá pra jogar junto e, enfim, ver quais jogos que você tem, que eu tenho compatíveis. E aí, se rolar, a gente traz vídeos de gameplay aqui pro canal. Tô ao fim de fazer isso. E vai ser bem divertido, vai ser bem interessante. Então, vambora. É isso aí. Continuar aqui comendo meu sorvete. Vou agora assistir alguns vídeos, preparar algum material pra vocês. E deixa o like aí, compartilha o vídeo, inscreva-se no canal pra curtir mais vídeos. Lembrando, nova programação, vídeo novo quase todo dia aqui no canal. Um abraço aí. Até o próximo Gamer Coffee Break. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus